Música Era por volta das 16 horas dessa quinta-feira quando três menores armados, sendo dois de 16 anos e um de 15 anos, invadiram uma garagem de veículos situada na rua Genésio Roberto Baggio e anunciaram um assalto. O proprietário da garagem foi rendido pelos menores e levado para o interior do escritório. Um policial militar que estava no local à Paisana reagiu ao assalto e disparou contra os suspeitos, que fugiram sem levar nada. Em frente à loja, os suspeitos se depararam com a equipe da Força Tática da Polícia Militar, que durante troca de tiros baleou dois menores, um de 15 e outro de 16 anos. O de 15 anos caiu e foi imobilizado. Já o comparsa correu e foi abordado dentro do pátio da escola Arão Gomes Bezerra. Durante a fuga, ele deixou cair no chão um simulacro. Ao ser encurralado no pátio da escola, o menor teria apontado um revólver de calibre .32 contra a guarnição que revidou. Luiz Carlos Silva Santos, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital Regional de Sorriso. O menor de 15 anos, que também foi baleado, passa bem. O terceiro menor envolvido na tentativa de roubo foi apreendido e conduzido à Delegacia da Polícia Judiciária Civil. Foram apreendidos com o bando um revólver calibre .38, um revólver calibre .32, uma balança de precisão e três relógios. O empresário, que estava bastante nervoso, não quis gravar entrevista com a imprensa.